No último episódio de Pasión de las Pasiones, o poderoso Pedro Pablo Daniel decide vingar seu antigo desafecto, Arnaldo Augusto Adamante. Eu acho que está na hora de uma pequena vingança. Chame seus parceiros. Quebrem a perna de um novo cavalo. Mas o intento é frustrado por a legada de Arnaldo Augusto. O que se passa aqui? Eu vou na direção dele e tento derrubá-lo no chão. Inconformado com o fracasso de suas capangas, Pedro Paulo usa seus contatos com a policia para armar contra Arnaldo Augusto. Esconda um pouco das drogas naquele novo bar. Alguma coisa sobre o cavalo apropelado. A matriarca Maria Consuelo Hernani decide intervenir e a contactar a seu abogado, Pablo Enzo. Eu quero que você entre em contato agora com quem for preciso para acabar com essa ilegalidade que fizeram com ele. E eu também quero saber quem está por detrás disso. O que ele eu não sabia é que Pablo Enzo também trabalha para Pedro Paulo. Aparentemente ele tem amigos poderosos. Maria Consuelo acabou de me ligar para que eu consiga abrir as corpos para aquele homem. Tenho certeza que os policiais consigam sumir com algumas coisas importantes naquele bar. Mientras tanto, a pobrecita Maria Metista sofrem nas manos de suas patas. Maria Consuelo e la belleza Rosa Maria. Maria Metista, me traga a sopa fria mesmo. Vamos jogar na cara dessa mulher horrível. A sopa fria combina com seu coração. Maria Metista, me traga alguma coisa que não seja comida de velha sem dentes, por favor. Eu quero mastigar com esses meus dentes. Já essa daí que usa dentaduras. Sim senhora, aí eu vou buscar. Maria Metista, pegue uma pedra lá fora, no nosso jardim. Pegue você antes que eu pegue dentro da cara dessa desgraçada. Mas senhora... Ah, estou confusa. Pegue o coração dela mesmo, já que é duro e frio. Não, a única coisa dura e fria aqui, Rosa Maria, é seu útero que foi incapaz de me dar netos. E trata de marcar seu matrimônio com o condutor Mariano Garcia. O que posso fazer para provar meu amor para você, Maria Metista? Diga o que você quiser e eu farei. Se confesse, compadre. Aproveite e marque o gato no nosso casamento. Pero, en realidad, es que Mariano Garcia está estramando algo com sua amante, Rosa Maria. A gente tem que dar um jeito nela e naquela velha. Você pode abandoná-la no altar, aí ela vai fugir de vergonha e a velha vai ficar sozinha tendo que cuidar dessa casa e vai padecer. Mas agora, venha confessar seus pecados comigo. Desconfiada da fidelidade de seu novio, Maria Metista vai ao encontro de seu antigo amor, Pedro Paulo. Você não deveria fazer esse tipo de coisa. Ainda mais agora. Eu não tenho escolha. Adeus. Gostaria de te dar um último beijo, mas eu sei que isso não é possível. Mas o destino queria que Rosa Maria viesse à cena. E agora, tenta sacar o altar da pareja. Maria Metista, agora eu tenho provas contra você. Você vai me ajudar e trabalhar sobre o meu comando. Se não, eu vou falar tudo para o seu noivo. Ninguém vai acreditar nisso. Todo mundo sabe que nós já tivemos um caso muito tempo atrás. Você vai me ajudar? Eu preciso de veneno para matar uma pessoa. Eu fui nisso. Que era Rosa Maria com o veneno? Descobre no próximo episódio de Pasión de las Passiones. Em twitter.tv para Kipers of Teos.